Quantas noites sem você Eu vou vivendo nessa solidão A distância me incomoda Mas não importa Vou viver essa paixão Não te quero apenas só por um momento Só você que vive no meu pensamento Já não dá pra disfarçar Vez aqui trancado nesse quarto escuro Sei que a vida é um jogo duro Longe de você não dá Você sobrou de mim Não dá pra viver assim O que foi que aconteceu? Ainda vivo apaixonado Coração tá machucado E o culpado não fui eu Você diz que ainda me ama Me deseja em sua cama E essa chama me incendeia mais Esse amor incandescente Esse fogo tão ardente Que já não apaga mais Não te quero apenas só por um momento Só você que vive no meu pensamento Já não dá pra disfarçar Desde aqui trancado nesse quarto escuro Sei que a vida é um jogo duro Longe de você não dá Você sobrou de mim Não dá pra viver assim O que foi que aconteceu? Ainda vivo apaixonado Coração tá machucado E o culpado não fui eu Você diz que ainda me ama Me deseja em sua cama E essa chama me incendeia mais Esse amor incandescente Esse fogo tão ardente Que já não apaga mais TV Triana Online Uma TV feita pra você